Eu falei, ah, mas o moleque é muito bom. Xande, você tem um lado empresarial também, né? Você pega artistas novos, como que funciona essa parte? Eu comecei na pandemia, assim, eu comecei, eu, porque tipo assim, como eu sou cantor, eu acho que você ser empresário de alguém é você brincar com o sonho de alguém. Com certeza. Porque meu sonho sempre foi fazer sucesso, o sonho do Natanho era fazer sucesso, o sonho do Zé era fazer sucesso. E eu acho que é muito complicado quando você não consegue entregar isso pra pessoa. Eu me sinto responsável se eu não conseguir que ela chegue no sonho que ela tinha. Então, eu sempre fui contra. Desde o começo do avião, eles apareciam vários cantores pra querer que eu empresariaz, que eu fosse sócio pra poder ajudar, pelo tamanho que a gente tem, eu sempre dando não. E muitos que fizeram sucesso? Sim, também. Também. Que até eu me arrependo de não estar dentro, mas eu acho que não era pra estar, acho que tudo tem sua aura. E quando foi no começo da pandemia, eu tava sem fazer porra nenhuma, tava com a cabeça louca, o Carlinhos veio, que é meu sócio, veio me sugerir a montar uma empresa, que é a Vibe, pra ajudar novos artistas ou empresariar. Foi que eu comecei a gostar da ideia, que eu tava sem fazer nada mesmo, tava sem fazer show, e montamos a Vibe. E quando a gente montou a Vibe, com 15 dias apareceu o Zé Vaqueiro. Mano. Em outubro. Assim, o Zé Vaqueiro passou em alguns escritórios, não gostou da conversa de outros e gostou da nossa. E embora, com três meses a gente estourou Letícia no Brasil inteiro. Então, foi um, assim, eu fiquei assustado, né, a gente foi pro estúdio, começamos a fazer música, a ouvir música, e o Zé Vaqueiro foi um fenômeno, meteórico, assim, uma coisa fora do comum. E começou a aparecer, depois veio o Natan, aí depois veio o Felipe Amorim, depois veio a Mário Fernandes, e agora a gente tá com nove artistas. Eu não queria nenhum, agora tem um nove, assim. Eu ajudo na parte artística, na parte comercial, a gente tem as pessoas tomando de conta, eu gosto de opinar em música, opinar em clipe, que é onde eu entendo, né, eu sou meio que um produtor, adoro produzir. Né, esse outro trabalho nosso, foi eu que produzi, junto com um amigo meu. E assim, eu gosto de ajudar o artista, não em estar postando ele, que eu tenho tantos seguidores, eu quero postar ele pra pastorar. Não, eu quero ajudar lá no estúdio, sem ninguém ver. Mas essa música aqui, eu lhe ajudei a fazer isso, 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 e tá aí, até o sucesso. É, eu acho que essa sua posição é muito importante pra eles, porque eles te veem como muitos deles, talvez todos, tipo, caramba, eu sou fã do Xande, mano. E ele tá aqui me dando dica, falando assim, mano, tem uma postura mais assim, tenta cantar mais assim, vai por lá, não faz isso agora, calma. Eu acho que é o artístico, mano, tem um cara assim, que já passou por tudo isso, que eles estão começando a lidar. É 20 anos de estrada, né, então, aonde você imagina, eu já toquei, o que eles vão passar, eu já passei por tudo, então eu consigo dar, eu falo o que é certo, o que eu acho que é certo e o que é errado, ele segue se quiser, né. O Nath tem um cara que, ele vai postar uma foto, ele me liga, Xande, o que é que você acha na foto daqui, é legal? É sério? Juro por Deus. Que bozinho. Juro, 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 o cara é foda, ele me liga, pode postar. Essa ele não posta não, porque ele tem umas fotos meio pesadas, ele não posta não, não é legal não. É por aí vai, é. Que da hora, que da hora. Mano, e você falou um nome que eu queria falar, o Zé Vaqueiro, cara. Esse cara na pandemia. Muito novo, né, mas muito bom. Muito bom, mano. Tudo, todas as músicas dele são boas. Todas. É, e assim, é um cara que eu me assustei musicalmente. É um cara que, pelo nome Zé Vaqueiro, eu pensei que o cara só curtia forró, o cara mal curte forró. O Zé Vaqueiro, ele curte Bob Dylan, a coisa que você nem imagina. Agora ele tem uma musicalidade, aquele cara canta de uma forma que dá medo. Quando eu tô no estúdio com ele gravando, dá medo ver ele cantando. Caralho. É um cara, assim, ele assusta pela musicalidade que ele tem, né, a gente teve a sorte de estar com ele. O cara entende todo tipo de música, ele não toca, mas sabe se a nota tá errada, sabe, ele é muito foda, é dom, é dom. E é um cara que é, assim, virou meu irmãozão, assim, é um cara que tá comigo, que me entregou a carreira dele, confiou em mim, e o resultado tá aí. O cara tá rodando o Brasil todo, a gente recebe ligação do Brasil inteiro atrás do Zé Vaqueiro, onde você imagina, Minas Gerais, Rio, Porto Alegre, canto que eu jurava que o forró não iria entrar, entrou com o Zé Vaqueiro. E aí E aí